Olha, meu Deus do céu, eu não acredito não! Ai, meu Deus do céu, a vaquinha da minha irmã! Uma sucuri tá engolindo a bichinha, meu Deus do céu, o que é que eu posso fazer pra ajudar? Não tenho mais nada a fazer, não! Se eu for lá, ela me engola também, eu tenho que avisar pelo menos pra minha irmã, pra ela ficar ciente! Oh, meu Deus do céu, deixa eu correr! Irmã! 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 Vem aqui! Irmã! Irmã, pelo amor de Deus, você não sabe da notícia ruim! O que foi, menino? A sucuri tá toda enrolada na sua vaquinha ali na lagoa! Não, eu não acredito não! Mas eu vou matar agora essa cobra maldita! É muito perigoso, irmã! Você é pequena, aquela cobra é gigante, ela vai lhe engolir também! Eu não vou perder minha vaquinha que eu gastei tanto pra comprar aquela vaca de estimação! Mas é melhor você salvar sua vida que você vai ter condição de comprar outra vaquinha do que você ir lá arriscar sua vida! Ai, meu Deus do céu, pra que que tem essas cobras mesmo pra acabar com as coisas da gente? É muito perigoso, irmã! Fique calma! A gente vai trabalhar e nós vamos comprar outra vaquinha pra vocês! Ai, me ajuda, meu irmãozinho, senão meu filho morreria de fome sem leite! Tá bom, vai dar certo, irmã! Tchau! 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 Obrigado.